Mas nisto a mãe dele abraçou-se nos joelhos do Mariano e o padre missioneiro levantou a cruzinha do rosário, meteu o nosso senhor crucificado na boca do cano da pistola e o Mariano foi baixando o braço, baixando e calado varejou a arma para o lameiro. Mas de repente, com um parelheiro largado de tronco, saltou para adiante e de vereda atirou-se no manantial e meio de pé, meio de gatinhas, caindo, brasejando, afundando-se, surgindo, todo ele numa plasta de barro reluzente, alcançou o chicão e, por certo, firmando-se no corpo do cavalo morto, Botou-se ao desgraçado, com as duas mãos escorrendo o lodo, apertou-lhe o gasganete e foi calcando, espremendo, empurrando-o para trás, para trás, até que num... vá! Aqueles abraçados escorregaram, cortou o ar uma perna, um pé do chicão, livre da espora, e tudo sumiu-se na fervura que gorgolejou logo por cima. Imagine vanser, aquilo passando-se ali pertinho, a meio laço de distância e ninguém podendo remediar. O manantial borbulhava por todas as costuras, se fosse água limpa, credo. Despacito, despacito, o missionário foi estendendo o braço, como esperando que as almas subissem. Depois, riscou uma cruz larga na claridade do dia e, ajoelhando-se na beira daquela cova balofa, de três defuntos de razão de morrer tão diferente e de morte tão amesma, começou a rezar. 9 7 9 8